Esse é o corote dos fuxos, tá? Respeita, lisa! Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, prepara a mulher Vem dançar, 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 e as novinha vai! Fica de... Alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais uma do VUC aí! Quem, quem te pegou, quem te pegou? Esse é o W-T7, o terror da norte, caralho! E as novinhas vai Alta mais alta mais alta mais alta mais alta mais uma do VUK aí Esse é o WT7, o terror da norte, caralho